13h20, 7.1km, marcha Salve, salve galera! Começando mais um videozão para o canal Breno Freitas Motovlog Lembrando para quem não me conhece Sou de Fortaleza, Ceará E trabalho por aplicativos E se gostar desse conteúdo Já se inscreve no canal Deixa o teu likezão para estar fortalecendo E o teu comentário Do que tu vai achar do vídeo Já estou com a entrega aqui do iFood Só não vi para onde é que era O pratinho da Nath É aqui, mano O conjunto será mesmo Boa limpeza Marcha 13h20, né galera? Como vocês viram aí 13h71, né mano? Para rodar 7km Eu não sei se é dois pedidos, mano Só apareceu assim, parada 2 Aí eu não sei se é dois pedidos, né? Eu sei que um é lá para o último, né? É lá para o Parque Albano Aqui na Calcalha Vizinho aqui do meu bairro, né? Faz divisa com Fortaleza, né? Fortaleza e Calcalha Espero que esteja pronto Esse pedido aqui do iFood Eu que rodei hoje de manhã, né mano? Na Ubermoto Estou fazendo alguns testes aí Para ver Como é que vai ficar, né? Mas esse ano de 2023 Hoje já é dia 2 de janeiro, mano Então rodei Rodei ontem, né? Domingo Dia 1º de janeiro Rodei só iFood Peguei uma entreguinha só da Uberflash Desativei a opção Ubermoto Estou rodando só a Uberflash agora Na parte da tarde E a iFood Estou repetindo, né? O que eu estou fazendo ontem Só que ontem, tipo Ontem o A Uberflash O iFood não me deixou Rodar na Uberflash, né mano? Parece que foi uma coisa O iFood estava pagando ontem De tarde, mano Mais 3 Por cada entrega finalizada Aí assim que tocava uma Assim que finalizava uma Quer dizer, já tocava outra E só tirando longe, assim Tipo Para tu ganhar 15 conto Para rodar 7 km Entendeu? 8 km Ainda tinha mais 3, né? Da promoção ia para 18 km Eu sei que eu fiz 100 conto rápido, mano No iFood ontem Rodei bem pouquinho Comecei 11 horas da tarde Finalizei Era 2 horas, mano Fiz 100 conto rápido E Eu sei que na parte da noite também O iFood jogou uma promoção De mais 6 km Aqui em Fortaleza Mais 6,50, né? Por pedido, mano Tu é doido Tava massa demais ontem Só que eu não rodei de noite não, galera Rodei não porque Já tinha rodado de dia, né, mano? Fiquei até 2 horas aí Mas para quem rodou de noite, mano Gerou, viu? Gerou e muito É aqui, galera Não sei se eu boto ali na som Ou boto aqui no sol, mano Eu sei que teve amigo meu aí, mano Que fez 130, 140 conto de noite Rapidão Deixa eu buznar aqui, né? Para ver se ele sai Deixa eu dar Cheguei aqui no iFood Cheguei São dois pedidos, ó Deixa eu na tela para vocês verem aí O 13,29 E o 30,18 Pô, vazia, mano Não tem ninguém, ó Colocando a sombra ali mesmo, mano Minha moto Espera lá, né? Para ver aí Eu já peguei pedido aqui, mano Só que eles Eles Abrem aquela janelinha ali, ó Vocês estão vendo? Aí eles entregam o produto, né? No caso do pedido Vou colocar aí a moto acima Porque Assim eu consigo Ver os dois lados da rua, né? Bota aqui na sombra, é melhor Eu já buznei aí Eles não saíram, não Vamos aguardar, né, galera? Assim que estiver pronto aí, mano Volto com vocês Tava bom Eu rodo na Uber também Eu vou até desligar aqui a Uber Flash Porque eu tô com a função do Uber Flash ligada Qual o número? É... 3,29 30,18 O meu é 73,66 07,67 O meu é Deixa eu pegar aqui pra ti Só tá um pronto o meu aí? É, Breno Freitas Motovlog Pronto Isso aqui é qual? É o 30,18 30,18, né? Beleza 30,18 E o... Pronto Na hora Show Obrigado aí Valeu Pronto, valeu aí Deixa eu ver É, isso aí mesmo aí Valeu aí Boa entrega Os dois saíram aqui um pouco Até rápido, né? Saiu rápido Não demorou muito Agora Podendo colocar num saco só Mas isso aqui Os caras colocam Em saco separado Custa colocar num saco Num saco só, né, mano? No caso aqui só suspendi, ó Entendeu aí? Os caras fazem tudo ao contrário, mano Apesar de que tá a numeração aí, né, ó Tem a numeraçãozinha aqui, ó 30,18, né? Tá aqui um, tá aqui outro Mas Custa Facilitar, né? Deixa eu até dar a saída aqui, mano Não dei não, ó Pelo menos tocou rápido o iFood Deixa eu dar a saída Pronto Primeira entrega era ali pra Barro Verde No Genibaú, mano Faz divisa também aqui Com o conjunto Ceará Isso aqui, se eu não me engano É o Genibaú 1 Acho que é o 1 Não tô lembrado Fazer, né? 234 Não sei se precisa levantar o capacete lá, mano Ah, né? É bem pertinho, mano 240 metros É aqui, mano Ah Eu pensava que era lá do Ali do Genibaú do Liceu, mano Que é divisa, tá ligado? Porque tem a área verde É bem aqui, mano 230 metros O cara quer fazer Quer entrar na rua Pelo lado da contramão Nessa rua aqui já, galera Pois é, mano Ontem tava o iFood pagando aí Mais 6,50 a noite Quem rodou a noite se fez, viu? 234 234 É aqui 234 244 234 3018 3018 3018 3018 3018 Ana Ivna Boa tarde Ana Ivna é aqui, irmão? Ana Ivna É a entrega do iFood pra ela Entrega do iFood pra Ana Ivna Ana Ivna Aí, ó É aqui em cima, né? Obrigado, viu aí? Desse lado aqui, galera Olha aí Valeu CG CG CG, galera Como é que tá? Fãzinha Tá até um pouco suja, né? Mas Isso, eu lavo ela hoje Olha, mano Dá uma lavadazinha nela depois Essa bag aqui, galera Eu troquei Tá com uns Dois a três meses No evento que eu participei aí De troca de bags, né? O iFood sempre faz essas trocas aí Dentro do aplicativo Eu vou prezar do código dela Pronto Nove e meia Deu e quatro Pronto Deu certo Obrigado, viu aí? Bom apetite Valeu Entrega finalizada Bora pra outra O Porto Velho Parque Albano Essa daqui que é um pouco mais longe, galera Bora começar, né? Os conteúdos de 2023 aí no iFood Vocês vão ver muito conteúdo de entrega aqui, mano Do iFood Se gostar Já deixa nos comentários aí O que vocês estão achando, mano Dos vídeos do iFood Esse vídeo aqui Provavelmente Eu vou fazer ele bem retão, né? Sem muito corte Vou pegar aqui voltando Melhor Porque aqui pra dentro Tem umas ruasinhas, sabe, mano? Aí como eu não conheço muito por aqui, né, mano? Eu ando pouco por aqui Muita gente até fala pra mim, né? Breno, qual é o Os bairros mais perigosos, tá? De Fortaleza Pra rodar no iFood E tudo E eu sempre tô falando, né, mano? Porque não existe bairro perigoso, mano Existe aquele bairro Que você não tem costume de rodar, né? Que você não tem o costume de rodar Tipo, eu moro aqui no Conjunto Ceará Aí vai ter gente Por não morar aqui Vai dizer que o Conjunto Ceará É um bairro perigoso, entendeu? Não, mano Roda no Conjunto Ceará não Porque o Conjunto Ceará é um bairro perigoso E eu já não acho perigoso Então, assim, às vezes Não é nem questão de ser perigoso É porque o cara não conhece o bairro, mano Entendeu? O cara não conhece o bairro É o cara pra achar perigoso mesmo, entendeu? É que nem eu Tipo, eu mal rodo ali pro lado do... Da Messejana, né? Raramente eu pego entrega por ali No iFood Aí sempre quando eu caio por ali Eu acho algumas ruazinhas assim Meio esquisitas, entendeu? Mas... Tipo, ah, é perigoso Não, entendeu? Eu não posso dizer que é perigoso Eu posso falar Que eu não conheço as ruas Entendeu? Então, assim, mano Quanto antes tu se familiarizar Com as ruas, né? De Fortaleza, entendeu? Melhor pra ti, mano Porque tu vai ficar mais de boa Rodando, entendeu? Na cidade Sempre falo isso pra galera, mano Sempre falo isso Galera, mano É... Se possível Já se familiariza, né? Com as ruas, entendeu? Sair pras entregas de manhã Entendeu? Se fizer iFood Sair de manhã Pras entregas Entendeu? Não precisa tá rodando só no... Vai passar mesmo Não precisa tá rodando só no iFood Tá entendendo? Se for novato aí na RAP Roda na RAP Roda na B Mas procura se familiarizar, né, mano? Vai ser melhor pra ti, mano Tipo esse barra aqui que eu tô indo, ó Eu já conheço, entendeu? Eu já conheço Que é o... O Parque Albano, mano Parque Albano que é... Todo mundo conhece, né? Que mora aqui do lado de onde eu moro Quem mora pro lado de cá Tá ligado qual é o bairro? Parque Albano Que já é calcaia, né? Divisa pro conjunto Ceará O conjunto Ceará ainda é Fortaleza E... Então é isso, mano Entendeu? Então o negócio é o cara se acostumar logo Mas é porque eu já tenho, mano Eu já tenho quatro... Quatro anos, mano Já aplicativo juntando tudo, sabe? Juntando tudo assim Eu já tenho uns quatro a cinco anos, mano Já fiz muito Uber carro Entendeu? Já trabalhei como Uber carro São coisas que eu não falo pra vocês, né, galera? Porque eu acho que não faz sentido, né? Eu tô falando de Uber carro aqui, né? Mas, tipo, eu já acabo rodando o mar de boa em Fortaleza Porque eu conheço muitos lugares, né, mano? Conheço muitos lugares E mesmo assim, mano Entendeu? Eu tomo cuidado Porque não tem essa de mais bairro perigoso Que nem a galera falava muito, né? Ai, bairro X é perigoso Ai, bairro B é perigoso Não é, mano Entendeu? Agora sim, né, mano? Cada bairro Tem a sua... A sua maneira, né? Tem a sua maneira de você entrar Entendeu? Eu acho que essa seja a palavra, né? Tem normas, né? Pra isso Infelizmente, né? Tem algumas comunidades aí Que o cara tem que... Saber entrar, mano Entendeu? Ó Uma dica, mano Uma dica Entendeu? Uma dica de ouro aí, ó Quando for entrar na comunidade, mano Evita ficar olhando pros lados Entendeu? Evita ficar olhando pros lados Eu vejo muito motoboy aí, às vezes, mano Que quando entra na comunidade, né? Os caras ficam olhando pros lados Entendeu? Se vai pegar passageiro de Ubermoto É olhando pros lados Entendeu? Olhando pra galera Pro movimento Entendeu? Mas esquece, mano Esquece todo Esquece... É... Esquece essa galera, tá ligado? Que tá... Esquece a comunidade, né, mãe? Se... Pronto Esquece a galera que tá ali É... Dentro do seu bairro, mano E foca no passageiro, entendeu? Se for passageiro Foca no passageiro, mano Entendeu? Vai lá Pega o passageiro Só olha pra frente, mano Entendeu? Isso é uma dica De ouro mesmo De ouro, tá ligado? De ouro mesmo, mano E... Até assim Outra dica, né? Que eu posso Tá dando pra vocês Eu não sei se Seria uma dica, né? Se ele há Vamos dizer que seja dica Vamos dizer que seja dica É... Eita, nem vi esse... Esse negócio aí Tipo um quebra-mola Tá ligado? Tipo um quebra-molazinho Então Outra dica, mãe Que eu possa te dar Até agora Até dei um branco agora aqui Qual era a outra dica Ó, mano É... Deixa eu ver A primeira dica que eu te dei Que eu dei pra vocês Foi a questão de tá entrando no bairro, né? Mas evita tá olhando pros lados aí, né? Evita tá olhando pros lados Né? Faz de conta que tem duas vendas aqui, mano Do teu lado direito E do teu lado esquerdo E foca só No que tu tá vendo na frente Entendeu? Olha sempre pra frente E... Deixa eu ver aqui, mano E... Ah, mano E o segundo, né, mano? Levanta o capacete, né, mano? Se... Tipo aqui em Fortaleza, né? Aqui em Fortaleza tem... Tem muita essa questão aí, né, mano? De tá entrando nos bairros e tal Entendeu? As comunidadezinhas mais... Mais aconchada, né? Como se fala Porque tem as normas, né? Então, ó Levanta o capacete, entendeu? Se tu tá nas entregas aqui, né? No meu caso aqui eu tô nas entregas, né? Se eu ver que o bairro é um bairro meio... Complicado, né, mano? Que tem a... Que é difícil acesso, né? E tudo Tem essas normazinhas aí Ah, levanta o capacete, entendeu? De boa Sem estresse Entendeu? Que dá certo, mano Fazer as entregas Aí tem motoboy, né, mano? Tem motoboy que quer... Trabalhar, tipo, tanto com... Quer trabalhar com aplicativo, né? Tipo, quer trabalhar com aplicativo Quer meter uma viseira zona... 100% espelhada, né? E quer entrar nas comunidades desse jeito, mano E não é bem assim, né, mano? Não é bem assim, entendeu? A sua vida tá em primeiro lugar, mano Entendeu? Então essa é a segunda dica, né, mano? Levanta o capacete, entendeu? Se você estiver pegando passageiro, mano Levanta o capacete Mesmo que o... O passageiro não queira levantar, mano Mas, tipo, ó Levanta Porque você é a linha de frente, entendeu? Você é o que tá ali na linha de frente, mano Você é o que tá na linha de frente, mano É... No momento da entrega, entendeu? Ou no momento... Tipo, se você estiver fazendo entrega Você é o que tá na frente ali, né, cara? Entrega não, mano Se você estiver fazendo passageiro, né? O cliente por tá atrás Ele tá pouco se lixando pra você, entendeu? Ele quer saber de chegar no destino dele Agora, tipo, se tu tá levando o passageiro E tu tá aqui na frente, ó Tu é o linha de frente Então já levanta o capacete, entendeu? Que tu já não vai ter problemas com isso São dicas assim, meu Que bestas, né? Eu sei que vai ter gente que vai falar Ah, Breno, isso eu faço, entendeu? Isso eu faço Isso eu já faço no dia a dia Mas tem gente que... Tem muito novato, né, mano Que vê meus vídeos Tem muito novato que vê meus vídeos aí E às vezes não se liga, né? Nisso aí Então bora lá Finalizar esse pedido aqui Deixar aqui na... Porto Velho é o nome da rua Essa rua aqui Ela tem o mesmo nome também ali do... De uma avenida, né? Do... De Fortaleza aqui Pertinho também aqui Henrique Jorge Eu sempre tô passando por essa avenida Porto Velho Principalmente quando eu tô começando, né? Nas entregas Quando eu tô pegando passageiro Falar nisso Falar nas entregas, né? Tô esperando a minha maquineta chegar, mano Faz é tempo Ainda não chegou Eu solicitei, né, mano? A maquineta no iFood Maquinetazinha aí Pra gerar ainda mais as entregas, né? O iFood mandou a solicitação pra mim Tá fazendo, né? Porque eles mandam, né? A notificação Eles mandaram pra alguns entregadores aí, né? Aí o cara faz tipo um contrato, né? Porque não é sua a maquineta, mano Entendeu? Não é sua A emprestada, né? Eu não tô lembrado é o nome Da forma como eles falam lá, né? Mas é um empréstimo, entendeu? Você pega a maquineta do iFood Você assina lá um contrato com eles Eles mandam a notificação pra você, né? Perguntando se você quer Se você vai querer a maquininha Do iFood Aí se você quiser Dizer que quer, né, mano? Se você falar que quer Aí você Eles vão tá te mandando As informações lá Você vai fazendo passo a passo direitinho Não tem muito mistério É muito intuitivo Aí pronto Mas no final eles pedem Só a sua assinatura, né? E tudo Por ele já ter Os seus dados, né? No aplicativo Então é tudo mais Tudo mais rápido É aqui, galera É aqui nesses blocos aqui, mano Aí eu tô esperando chegar, né? Já vai fazer duas semanas, mãe Nada Tô aperreado, mano Porque não chega E Maquininha gera, né, mano? Agora cadê a cliente? Cheguei na entrega Quadra 56 Agora, como que eu vou adivinhar, mano? Adivinhar essa placa 56 Placa não Quadra, né? Deixa eu ver Quadra, quadra Mas é ruim, mano Não dá muita informação, né, mano? Deixa eu ver se essa daqui Pera aí Quadra 56 É aqui mesmo E agora, mano? Tem que entrar aqui mesmo Aí lá vem ela Vai dar certo Então é isso aí, mano Tô esperando a minha maquineta chegar Se Deus quiser Vai dar certo Ela vai chegar esses dias aí, né? Tá Opa, quase cai, mano Tá prevista pra chegar Pelo menos nessa quinzena de janeiro, né, mano? Boa tarde, tudo bom? É... Josi, né? Josi, tu me informou Só o código 5281 Show de bola Deu certo Show Obrigado, Josi Opa Bom apetite aí Feliz ano novo aí Ótima semana, tá bom? Entrega finalizada Então é isso, galera O vídeo de hoje, né? Mas foi pra... Pra a gente tá gravando aí os conteúdos do iFood Também aproveitei Falei pra vocês aí um pouquinho do... Das dicas, né? Algumas dicas aí Que são muito importantes Pra galera que tá... Principalmente iniciando, né? Deixa eu... Ligar aqui o... A Uber Flash Custa nada, né, mano? Tô rodando nos dois, galera Uber Flash e iFood, tá ligado? Tô fazendo uns testes, né, mano? Tomara que dê certo Se der certo, vai dar bom Deixa eu redirecionar aqui Pro meu endereço Pronto Então hoje a dica foi, né, mano? Do vídeo, né? Eu gravei pra vocês... Se vocês puderam ver a... As entreguinhas na prática, né? Vou tá sempre mostrando pra vocês As entregas do iFood Fiz esse vídeo mais diretão, né? Mais raiz E... E o vídeo foi esse, né? Também pra tá mostrando... Falando um pouco pra vocês, né? De algumas dicas aí Pra quem tá começando, né? Com aplicativo Seja iFood, entendeu? Seja o Bemoto 99 Entendeu? Como você vai tá entrando, né? Nas comunidades Entendeu? Levantando o capacete Sabe? Só resumindo, né? Levantando o capacete Levantando o capacete Quando você vê que é uma... Que é um bairro que requer mais atenção Entendeu? Custa nada, mano Fazer essa fézinha Levantando o capacete Que tá de boa Entendeu? E evita tá olhando pros lados, né? Olhando pros lados Pro movimento Do que tá acontecendo na rua Entendeu? Esses negócios, né, mano? Entendeu aí? Esses negocinhos Que faz muita diferença, mano Pra você tá entrando E saindo da comunidade Em paz Com segurança Entendeu? Beleza, galera? Tamo junto Vou finalizando aqui o vídeo Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou do vídeo Deixa teu likezão Pra tá fortalecendo aí Se inscreve no canal Se não for inscrito Deixa teu comentário aí Pra tá fortalecendo também A tua pergunta Sua sugestão Tá bom? Galera, também quiser me seguir aí, ó Nas minhas outras redes sociais Eu tô com o meu TikTok também, mano É, agora eu tô com o TikTok, mano Mas não é dancia não, tá ligado, galera? É... É o meu cotidiano também, mano Lá nas entregas, né? Porque às vezes O que eu não consigo postar aqui, né, mano É tipo assim O meu dia a dia completo Lá por lá eu tô mostrando um pouco, né? Do meu dia a dia Eu tô gravando uns stories Uns videozinhos lá Uns videozinhos mais rapidão também, entendeu? E no meu Instagram, né? Breno Freitas Motovlog Ambos são Breno Freitas Motovlog Então é isso aí Tamo junto, galera Forte abraço aí Feliz ano novo pra todos Tá bom? Mais um ano aí, né, cara? Repleto de coisas boas Muito obrigado a cada um Que tá fortalecendo aqui O canal do YouTube E todas as minhas redes sociais Tamo junto, galera Vou tá gravando aqui agora Outros conteúdos pra vocês E é nóis Tamo junto Depois eu vou fazer um videozão aí Manar as entregas mesmo, tá ligado? Mostrando aí os valores As entregas E o dia a dia Tá bom? Valeu Tamo junto E marcha, galera Tamo junto Valeu Fui! Tchau